Música Ainda que fracas, ondas de leste conseguem provocar chuva em boa parte do leste e norte nordestino. São esperadas pancadas rápidas e intercaladas com períodos de melhoria e com maiores acumulados apenas no litoral, entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Enquanto isso, o tempo firme vai predominar nestas áreas que vemos mais claras do mapa, ainda sob efeito da massa de ar seco. A temperatura máxima prevista é de 31 graus em Bom Jesus da Lapa, 34 em Balsas e 33 em Sobral.